Aí, nós estamos vivendo um novo tempo, um novo tempo, com a revitalização da cidade, com aquele escanteiro renovado, com o portal, com as obras de infraestrutura, o ginásio que entregamos em Timbaúba foi uma festividade, o ginásio que entregamos em Cachoeira da Moça, que eu quero parabenizar e agradecer a Fatinha pelo grande trabalho que vem fazendo na educação, pelos ginásios que estão sendo realizados nas escolas da cidade, são, parece que, seis ginásios, os três já foram entregues, isso é algo de agradecimento ao prefeito pela abertura da creche, pela abertura do hospital, pela construção da doutora, eu sempre tenho o costume de dizer que aí tu vai sair no município um dos maiores prefeitos reconhecidos por aquela cidade e pela população. Então, em nome dos vereadores, aos onze vereadores, eu quero agradecer essas obras, o ginásio do Gravatar, que já tem data, que o prefeito Ayrton gosta de dizer a palavra, escumprir, vai ser inaugurado em dezembro e também solicitação minha no requerimento feito, a encaminhada à Secretaria da Educação, fazer a climatização da escola de Timbaúba e de Roça Grande, a quem eu quero aqui parabenizar a esposa de Silvano, minha comadre, que é a diretora daquela escola, que vem fazendo um grande trabalho e também pela festa da criança que foi realizada. Eu quero aqui justificar, porque o horário está corrido.